e fala galera do grupo forex consultor expert br beleza beleza aqui é daniel lompa e hoje estou trazendo uma novidade incrível incrível para a galera do grupo forex tá para galera que gosta aí é de trabalhar aí com sistemas automatizados para a galera que gosta de testar ferramentas aí automatizar tá então nós temos agora é uma parceria aí tá que eu consegui e muito show galera é muito show e vocês não podem perder essa oportunidade tá é uma oportunidade assim ó imperdível bom galera é hoje eu tô aqui pra falar sobre o sistema de vps bom acho que todo mundo sabe aí o que é o sistema de vps em um servidor virtual privado tá onde as empresas aí tem alojamentos para poder armazenar coisas tem vps para sites né para ferramentas né para você manter no ar manter conectado é sem precisar de um computador físico você não precisa estar com seu computador ligado na sua casa para você ter online e ter conectado é por exemplo o seu site é no nosso caso aqui é o nosso meta trader né as nossas contas né funcionando então para isso tem empresas que trabalham com esses servidores né que disponibilizam é alojamentos para que você possa instalar no caso no nosso caso é o meta trader nessa ferramentas e que a gente trabalha com ea né para que a gente possa trabalhar e sem precisar consumir a nossa luz né gastar os nossos equipamentos na nossa casa tá então é galera é essa parceria nos trouxe é essa essa conexão tá nós temos agora é a oportunidade de usar é um um servidor vps muito bom de qualidade qualidade excelente totalmente grátis é é isso mesmo que você está ouvindo totalmente grátis você pode usar esse vps você pode ter esse vps sem pagar nada por isso tá você vai usar esse servidor virtual privado tá você vai ter é você vai ter disponível um contêiner é um alojamento para que você possa conectar o seu meta trader ou mais de um meta trader tá e por tempo indeterminado tá claro que é necessita de alguns requisitos eu vou passar aqui para você agora certo vou passar aqui as especificações técnicas dele aqui ó olha só o sistema operacional é o sistema windows server 2008 r2 a compilação é 7.601 tá é 64 tá o sistema 64 bits ok é memória ram o que é suficiente ali para manter um meta trader 4 meta trader 5 não precisa muito tá é um giga de memória ram isso já é suficiente isso já é suficiente para que você mantenha né um meta trader ligado 123 meta trader ligado tá e funciona perfeitamente porque o meta trader é um um software muito leve muito leve mesmo tá e conforme você for colocar ali algum ea é algum sistema ali automatizado não vai pesar muito ok é aproximadamente 10 gigas de 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 disco né de hd tá você vai ter disponível ali já é o suficiente para você ter ali um banco de dados um histórico bem grande tá para você poder trabalhar e uma cpu central também que vai comandar né todo esse sistema olha só importantíssimo isso aqui tá pra você que tem aí um sistema automatizado aí que exige de uma latência muito 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 baixa tá de você que necessita de uma velocidade muito rápida tá a latência aproximada da conexão é de um milissegundos tá internet um milissegundos é muito rápido galera muito rápido olha você não encontra por aí por aí por aí a fora no mercado da internet é servidor vps com essa especificação técnica e ainda mais gratuito tá você não encontra você pode até ter lá o servidor da amazon tal né que tem lá é grátis por um ano ok mas como a gente faz parte de um grupo grande a gente vê muitas pessoas reclamando tá que o servidor trava já que o servidor é lento a conexão não é rápida tá e da pau e as pessoas não conseguem conectar o servidor então tem todas essas dificuldades por por ser um servidor é gratuito e tem muita gente conectada usando essa ferramenta depois de um ano você sabe né vem aquela cobrança né lá no seu cartão de crédito que você cadastrou aqui ó aqui não aqui você só precisa ter esses requisitos aqui básicos que eu vou estar passando para você olha só o que vem aqui softwares pré-instalados aqui ó software pré-instalados o servidor o servidor esse vps ele já é exclusivo ele já é exclusivo ele já é exclusivo ele já é criado para meta trader tá ele já é feito então é a empresa que criou esse servidor aqui ela já sabe qual é a nossa necessidade ela sabe qual é a necessidade do trader e ela já tem pré-instalada né por padrão em todos os containers vps terão 3 meta traders 4 pré-instalados tá e a pedido os clientes podem solicitar a instalação de mais 2 meta 3 então você vai ter 5 meta 3 já instalados no seu servidor você pode também pedir 1 meta 3 de 5 e 1 meta 3 de multi terminal tá e aí ali você pode comandar né todas as suas plataformas através desse meta 3 metatrader aqui multi terminal é muito bacana essa ferramenta aqui esse tipo de meta 3 de tudo isso a empresa vai disponibilizar tá junto né com esse servidor tá é a assinatura depois que você faz lá é o seu cadastro na empresa tá você pode instalar instalar tá nesse meta 3 de 4 nesses softwares é os os ea tá usei as aqui é com um final aqui ó é a extensão e x4 tá e a extensão mql 4 tá pode ser feito pelo próprio cliente você pode fazer isso aí tá nos seus meta 3 você pode desenvolver também lá nos meta 3 de alguma coisa tá caso você seja programador você queira desenvolver alguma coisa tá então você tem tudo isso dentro do seu servidor vps disponível instalação de ea também né com a extensão ponto exe tá pode ser feita a pedido então se você comunica a empresa lá se fala que quer instalar uma algum ea né que tem essa essa extensão e sem problema nenhum tá você também consegue bacana isso na verdade é muita coisa tá tá para um servidor aí que vai estar gratuito para a galera aí tá que participa aí dos grupos forex consultor expert pr bom outro requisito aqui registro de novos clientes isso aqui é importante galera tá você precisa você que quer participar dessa dessa configuração você que quer ter essa ferramenta tá vps gratuita você solicita por e-mail o acesso para o vps a então você vai abrir uma conta de negociação real tá olha só isso aqui é importante é você vai abrir uma conta de negociação real e depositar um fundo nessa conta tá você não vai comprar o vps você precisa ter um fundo mínimo nessa conta tá um fundo mínimo galera para nós para nós é exclusivo isso aqui tá isso aqui é o diferencial de tudo o fundo mínimo que muitas empresas aí tem brokers também que que te dão acesso a vps é gratuito porém elas vão te cobrar ali 11 depósito mínimo ali de 300 de 500 de 600 às vezes é dólares às vezes é euro então há muitas pessoas ficam com as mãos atadas e não conseguem usar o vps gratuito pelo broker ou pelas empresas porque é precisa de um saldo mínimo de muito alto tá muito alto tá além do que a pessoa é capaz de de ter certo no momento tá então para nós é exclusivo isso aqui galera o saldo mínimo é de 100 dólares tá 100 dólares ok é não importa qual vai ser a sua conta real tá pode ser conta padrão pode ser conta esse n pode ser conta sente tá você vai depositar 100 dólares lá dependendo numa conta sente é você vai estar lá com 10 mil dólares tá 10 mil cento para você poder operar lá o seu robô tá e tranquilamente se não paga nada só precisa manter um saldo mínimo de 100 dólares só isso tá em seguida depois que você fizer então esse cadastro ok no link que eu vou te mandar por e-mail você vai me pedir vou te mandar o link você faz o cadastro e depositar lá um saldo de 100 dólares para manter a sua conta tá para manter não vai ser de cobrar não vai ser cobrado nada tá em seguida você vai encaminhar o número da sua conta que você você verificou tá que você depositou lá um saldo você vai encaminhar para o meu e-mail tá você vai encaminhar aqui para o meu e-mail e eu vou verificar sua conta ok vou verificar sua conta e os detalhes com a instrução de login do vps serão enviados diretamente ao e-mail fornecido pelo cliente durante o registro da empresa tá durante o registro na empresa ok então é você vai fazer o cadastro na empresa se vai depositar os 100 dólares está para ter um saldo mínimo tá é um requisito básico isso não se não vai encontrar em lugar nenhum ok e depois que você fez esses requisitos aqui preencher os requisitos é você vai me mandar então o número da sua conta que eu vou estar verificando ela para você receber o acesso ao vps grátis ok a empresa vai te mandar isso aí então se não passar por essa etapa aqui não não vai conseguir então entendeu galera não pode pular essa etapa aqui eu preciso verificar o número da sua conta com o que você abriu ok e a empresa vai estar enviando através da minha solicitação a empresa vai estar enviando para você o vps gratuito para o resto da sua vida está ou enquanto você tiver saldo lá ok bom vamos lá é outra coisa é para quem já é cliente existente esse detalhe aqui em cima aqui são para clientes novos tá agora para quem já é cliente existente para você vamos supor que você já tem é um cadastro na empresa tá na empresa que é a nossa parceira ok e aí você precisa ter se você já já tem lá cadastro lá na empresa então você precisa ter um saldo de 100 dólares ok você precisa ter um saldo de 100 dólares é uma conta de negociação real existente na empresa parceira e enviar também você precisa enviar o número da sua conta para verificação do cadastro tá aqui o meu e-mail você vai enviar para o meu e-mail tá e aí eu vou verificar a o a sua conta lá junto com a empresa ea gente vai estar enviando a empresa vai estar enviando para você o vps grátis ok desde que você tenha lá uma margem de 100 dólares está em qualquer conta que você tenha ok os detalhes e instruções de login do vps serão enviados diretamente ao e-mail fornecido pelo cliente durante o registro da empresa bacana isso né você vai receber todos os detalhes está todas as informações necessárias tem suporte tem suporte técnico suporte 24 horas e pode ligar pode chamar pode fazer o que quiser entendeu é que tem toda essa assistência tá para que você possa usar essa ferramenta uma vez que você fez todo esse passo a passo aqui tá aí você já tem o saldo lá na sua conta é você já adquiriu seu vps você não perde mais ok isso vai ser definitivo tá você só vai perder o acesso ao vps se a sua conta tiver menos de 100 dólares na e você ficar mais de duas semanas sem negociação vou explicar aqui embaixo o último slide aqui então é os requisitos para que você tenha lá uns containers né você vai ter um container até um vps tá exclusivo para você uma área pessoal é cada cliente ali que se cadastrar quiser né todo esse processo direitinho vai ter ali o seu container disponível tá é privado cada um vai ter o seu vps tá e precisa ter um depósito mínimo ali de 100 dólares tá mínimo de margem livre para manter até que o container seja recebido então seja você tem que ter lá os 100 dólares tá é o pré requisito tá disso aqui você vai me enviar você vai me enviar lá o número da sua conta para verificação eu vou estar verificando com a empresa ok e aí a empresa vai verificar se você já tem lá o saldo e vai estar disponibilizando o vps tá se não for assim não vai receber o vps e não vai ter o benefício ok e aqui ó isso aqui também é importante presta atenção aviso de suspensão da sua conta vps pode ser suspensa em duas semanas de inatividade então isso aqui galera tem que prestar atenção porque se você ficar inativo tá durante duas semanas sem nenhuma operação tá sem operações comerciais em conta real tá é sua conta real pode ser contacente também tá na empresa vai ver lá é o que você vai estar fazendo não tem problema tá mas você não pode deixar ficar ficar assim há duas semanas é inativo tá tem que ter pelo menos uma negociação é lógico que você você vai estar testando robô você vai estar testando alguma ferramenta automatizada ou até mesmo manual tá você vai ter um vps lá e você quer operar manual também dá não tem problema tá mas não pode ficar mais de duas semanas e na atividade ok o container será suspenso se ainda não houver atividade comercial em dois dias após a suspensão e aviso é enviado para o cliente tá se ainda não houver atividade comercial em dois dias após a suspensão tá aviso é enviado para o cliente ok então assim ó você vai vai tá lá com a sua conta se em duas semanas se tiver inativo tá a sua conta pode ser suspensa eles vão te mandar a empresa vai te mandar é um aviso após dois dias é a sua conta é suspensa e deu acabou então você perdeu a oportunidade de ter um vps grátis para o resto da sua vida ok basta seguir esses pré requisitos então é isso galera tá é para maiores detalhes você pode me chamar por meio tá né como eu comentei lá no início né o lugar onde as oportunidades acontecem então essa aqui é mais uma oportunidade que aconteceu é então é exclusivo para nós aí galera do grupo forex consultor expert ps eu não vi sem lugar nenhum não vi sem lugar nenhum e olha esse aqui é um marco histórico para nós tá um marco histórico e nós seremos aí nós já somos os pioneiros nessa questão ok então galera eu espero que todos aproveitem essa oportunidade e façam logo aí o seu cadastro não não fiquem aqui para trás tá então não se preocupem que ninguém vai ficar sem o seu servidor vps certo bom abraço para todos aí até mais tchau